Ei, sabe quando a dor te machuca tanto que você já não consegue ver nenhuma razão pra viver? Pois é, talvez você esteja assim, mas calma. Lembra que na cruz do Calvário um homem surfeu muito mais? Sob seus ombros uma cruz pesada, em sua cabeça uma coroa de espinha, sendo condenado por aqueles que ele mais amava. Eu não vim desmerecer a sua dor, eu só vim dizer a você que se ele venceu, você também pode. Porque mesmo sendo Deus e fez homem, pra dizer a você que se ele venceu, você pode viver. Então não desista, porque Jesus está com você. Deus abençoe.